Deixe o Kevin em paz, ele é gostoso! Ele comeu meu Huffles! Você me obrigou a isto, Gwen? Paralelepípedo! Toma, safada! Segura esses Krisbis! Oh, 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 que forte! O poder do Paralelepípedo é demais! Ah, é? Wingardium, leve e louça! Você me obrigou a isto, primo! A vaga broxa! Use canudo de metal! Acabou pra você, Gwen! Ronny Wesley é um personagem merda! Oh, que magia é esta? Gordo metalúrgico! Você não vai ganhar bem! Eu vou entrar no seu c... Oh, maestro otário! Cover do Ultraman! Fracassada! O que quer ficar? Mas você não vai ganhar bem! Ou fazer? Para que que ele não vai ganhar bem? Não vai ganhar bem bem! É uma série deожas! Música